Olá amigos, aqui é Eduardo para mais um vídeo sobre Wi-Fi. Muitas pessoas entram em contato comigo perguntando Ah, mas como que você faz para melhorar a conexão? Se tem algum jeito de configurar? E aqui no canal, inclusive, tem vários vídeos relacionados sobre isso. Mas hoje eu quero falar sobre uma questão que, na verdade, tem a ver com o modem, certo? Então, se você já quer saber desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, já deixa aquele joinha, claro, para ajudar o canal. Me ajude a chegar aos 100 mil inscritos. Já compartilhe esse vídeo com os teus amigos e no final do vídeo, se quiser deixar o comentário, será bem-vindo, certo? Deixe a sua opinião. Pessoal, então, a questão do Wi-Fi, não só para TV, TCL, mas para qualquer aparelho que utilize o Wi-Fi, existe uma regra e que muitas pessoas não sabem. O Wi-Fi, ele tem um porém, tá? A onda de Wi-Fi, ela vai para frente, ela segue para frente e para baixo. Então, a gente vai montar aqui uma otimização do modem para que possa vir mais internet no local onde você está. Então, como eu falei, a internet, ela se desloca para frente e para baixo. Então, logicamente, que se você colocar o seu roteador próximo ao chão, o que você está fazendo? Você está perdendo o sinal de Wi-Fi. E a mesma coisa também, se você colocar o seu roteador muito perto da janela, certo? Por exemplo, você coloca o seu roteador na janela da sua sala, que é o primeiro cômodo. Quem está lá no fim, praticamente não vai ter nada de sinal de Wi-Fi. Isso aí é um erro das operadoras. Eles colocam aí esse roteador no primeiro cômodo da casa e acontece que, imagino eu que por economia, economizar os cabos ou mesmo por preguiça mesmo, eles colocam lá no primeiro cômodo. E aí, o que acontece? Se a internet, o Wi-Fi, ela só vai para frente e vai para baixo, ela só vai ficar no primeiro cômodo da tua casa. Então, o que a gente pode fazer para otimizar o desenvolvimento do Wi-Fi? Essa onda de Wi-Fi. Então, é pegar e centralizar esse roteador na casa, certo? Então, você vai ver um lado em que fique melhor para você colocar esse roteador. Ou você escolhe um quarto que seja do meio da sua casa, porque daí ele vai ter a Wi-Fi para o outro quarto e para a sala, consequentemente, porque ele vai ficar no meio da distribuição do Wi-Fi. Ou você pode fazer uma rede cabeada para o teu modem, só que daí isso vai onerar. É muito mais caro. Eu entrei em contato com o meu provedor e eles mencionaram que para cada ponto que eles fizessem aqui em casa, eles iam cobrar R$70. Então, é um gasto para você, certo? Então, faça aí quantos cômodos você tem na casa vezes R$70. Vai sair um gasto exorbitante. Mas aí é uma forma de você ter qualidade, a internet cabeada para toda, para a sua casa inteira, né? Então, a melhor solução, na verdade, é a internet cabeada, certo? Por isso que muitos aparelhos funcionam muito bem quando estão... Por exemplo, tem gente que fala, ah, minha TV funciona muito bem a internet. Aí vai ver, a internet está na frente, vai ficar com muito mais internet do que está de frente com o roteador. Outra questão também que você pode fazer é o seguinte, você pode desligar o seu roteador. Desliga ele por 10 minutos, porque ele pode estar com sobrecarga. Então, é inclusive aconselhável você desligar sempre o seu roteador, você não ficar com ele ligado o dia inteiro. Tem gente que deixa o roteador ligado e nunca desliga, entendeu? Então, eu faço isso. Quando a gente vai dormir, a gente desliga esse roteador e deixa ele descansando. Quando tiver de dia, quando for ligar, o roteador já vai estar frio e demanda numa internet muito melhor. Então, o roteador superaquecendo é também um problema. Então, você pode desligar ali por uns 20 segundos e as rotas de internet vão voltar ao normal. Tem vezes que você vai perceber que determinado aparelho da casa está sem internet e os outros com. É por causa disso, um modem muito quente. Esse aí é meu modem, certo? Meu roteador está aí. E uma coisa que às vezes a pessoa não se liga é que assim, com base naquela técnica que eu falei que o roteador, que o Wi-Fi, ele vai para frente e vai para baixo, tá? Minha antena está apontada para cima. E não foi a gente daqui de casa que fez, foi o próprio técnico. Você vai baixar aqui as antenas, certo? E está aí, ó. Baixadas as antenas da tua internet, você vai ter aí muito mais internet, porque a onda do seu roteador Wi-Fi está indo para baixo. Você pode ligar na sua operadora e conversar sobre questões de internet. Menciona lá que você está com um problema de internet e que você quer mudar as configurações. Porque às vezes as operadoras, elas colocam bloqueios, tá? E esses bloqueios da internet acabam que a sua TV, as suas conexões vão ficar mais lentas. Então você pode sempre, ficou lenta a tua TV, faz esse procedimento. Desliga o roteador por 20 segundos, liga ele novamente e faz o teste. Se continuar lenta a sua internet, você entra em contato com a operadora e conversa lá com o atendente. Muitas vezes, que foi até o meu caso, a minha internet estava com bloqueio. Então eles mudaram o canal lá da internet e ficou mais rápida. Outra coisa é atualizar o seu setup. Tem TVs que são 2G e tem TVs que são 5G, certo? E também aparelhos que são 5G e 2G. Então, o ideal hoje é você ter um aparelho 5G. Por quê? Porque vai vir muito mais internet para o seu aparelho. O 5G é muito mais rápido. E até o teu modem, se faz muito tempo que você está com ele, pode ser que a antena esteja estragada. Alguma das antenas esteja estragada. E por isso ele fica com a internet mais lenta. Ou ele seja um modem antigo, que ainda seja de 2G. E também, o que pode ser, é que o modem esteja estragado também. E ele não consiga trazer toda a internet que ele é capaz. Então, tem que sempre... Dê o problema na internet. Faz esse procedimento. Liga lá com a operadora e reclama do... Que muitas vezes, eles resolvem. Como foi o meu caso, a gente trocou o modem. E a internet hoje está voando, está muito boa. Então, siga essas dicas para ter um Wi-Fi de ótima qualidade aí na sua TV. Ou na sua casa, melhor dizendo assim. Não só na TV, como na casa toda. Certo? Você está aqui com o seu celular. Dados móveis ligados. Pode ver aqui. Não tem problema. O meu aqui é um Motorola, certo? Então, eu pesquiso aqui sempre. Pesquisar. E clico aqui C. Clico em configurações do aparelho. Certo? Eu vou procurar aqui... Redes de internet. Vou clicar em redes Wi-Fi. Beleza? Achou redes Wi-Fi? Você vai clicar preferências de Wi-Fi. Clica em ligar Wi-Fi automaticamente. E notificação de redes abertas. Certo? Desta forma, o que vai acontecer? Agora você já pode sair. Quando você ligar aqui o Wi-Fi, ele automaticamente vai desligar os dados móveis. Certo? E não vai ocorrer mais esse problema ali. Você não vai precisar ficar olhando se está nos dados móveis ou não. Certo? Espero que tenham gostado de mais essa dica. E até o próximo vídeo. Tchau!